ah papai hoje é meu dia de sorte olha para você ver isso aqui só coisa boa que a madama volta aqui moça moça eu tô atrás de uma menina com avental você não viu ela passando por aqui nesse momento não 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 vi ninguém olha ela larapiou umas coisas ali numa casa alheia e eu tô atrás recebi uma denúncia eu tenho que pegar ela urgente tá bom eu não vi ninguém eu vou deixar meu número pessoal aqui com você qualquer coisa se você ver essa menina que tá com avental ela saiu agora me liga tá ok mas estranho você tá passando seu número pessoal deveria ser o número da polícia não moça faz só o que eu tô te pedindo que barulho foi esse não ouvi nenhum barulho tem alguém aqui dentro do carro não tem ninguém só o carro aqui pra mim mas pra que você quer olhar meu carro destrava o carro carro para mim olhar aqui dentro e olha moça realmente não tem nada ali dentro eu te disse né não te peço até desculpas mas imagina se fosse você no seu caso você também queria recuperar né é eu entendo felizmente o que a moça conseguiu é de grande valor e eu tô aí toda agitada tentando recuperar essas coisas que foram levadas eu entendo tá qual que é seu nome eduarda eduarda quero te pedir um favor qualquer coisa você me liga entre em contato esse é meu número pessoal e vai ser muito importante para mim recuperar ainda hoje tá bom então tá muito obrigado que barulho foi esse foi eu aqui ó bati meu pé esse não é barulho de pé não moça foi veio do porta-malas barulho não eu bati o meu pé abre o porta-malas pra mim abre agora esse porta-malas mas peraí há quanto tempo você é policial há muito tempo mas você tá me questionando demais autoridade aqui sou eu abre esse porta-malas agora não é porque é estranho né você precisa de uma ordem judicial para você tá olhando os carros dos outros e outra coisa essa sua fardinha que tá parecendo uma fantasia né isso já é desacata autoridade abre esse carro agora até a lei é desacata autoridade aqui sou eu abre esse carro eu sabia que essa moça tava aqui você vem comigo ela vem comigo ela não tem nada que explicar que eu tava trabalhando e ele pegou todas as joias do meu patrão eu filmei olha aqui ó ele pegou tudo e ele vai eu tô com fantasia que preso quem é você autoridade aqui quem autoridade sou eu eu sou delegada calma eu posso agora que eu tô com a fantasia você acha que eu não percebi eu posso explicar o que que tá acontecendo você tá preso hora e você é moça pode seguir a sua vida você tá livre calma que nada você tá preso seu passante preso seu passante preso seu passante